Olá, bom dia! Eu sou a Aline Bastos, editora da TV Brasil. Hoje a gente mostra pra você o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulga os novos números do desemprego no país. A taxa subiu para 12,4% entre dezembro e fevereiro deste ano, chegando a mais de 13 milhões de pessoas. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados define o nome do relator da proposta de reforma da Previdência. Você também vai ver ex-presidente Michel Temer virar réu no caso da mala de dinheiro. E nós também vamos mostrar pra você que um grupo formado por bailarinos surdos desafia qualquer convenção da dança. Essas e outras notícias a gente mostra pra você ao longo do dia durante a programação da IBC, a empresa Brasil de Comunicação. Tchau!